Fala galera, muito boa noite, tô eu e meu parceiro Ali Akin, tudo bem Ali Akin? Boa noite Igor, boa noite a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos e vamos que vamos, mais um dia aqui pra falar sobre algo que a gente gosta muito pouco na verdade, né Igor? Falar de trade, né? Bem, a gente acabou separando aí hoje e amanhã pra a gente falar sobre diagnóstico do trade, né? É tão importante a gente diagnosticar o porquê que a gente não consegue evoluir e a gente acabou pensando aí, trabalhando bastante pra trazer três formas de como diagnosticar os nossos erros como conseguir apontar o que tá fazendo que a gente não alcance o sucesso na bolsa de valores que os resultados financeiros não venham até nós, tá certo? Kim, sobre diagnóstico do trade, você acha importante? Sem sombra de dúvidas Igor, cara, eu acho que de todo o tempo que eu tenho de mercado uma das coisas que mais me ajudou no processo de evolução foi quando nós começamos a bater um papo eu, naquela época, via Skype ainda, né? Eu lá do Paraná e você aqui de São Paulo e a gente, de certa forma, fazendo uma autocrítica, eu criticando um pouco você, você criticando um pouco eu apontando muitas vezes o meu erro ou o seu erro, me fez evoluir bastante então, diagnosticar, né? Aonde está o problema é algo importantíssimo a diferença é que algumas pessoas têm uma capacidade maior de diagnosticar isso mais rapidamente outras demoram um pouco a mais e é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje aqui com vocês desenvolver uma rotina onde você esteja se autoavaliando o tempo todo para que os erros sirvam, de fato, como um aprendizado o tempo todo para potencializar os seus acertos e aí, na hora do mercado, você vai se lembrar daquela condição e falar o seguinte opa, isso aqui eu já vivi, isso aqui já me causou uma dor e eu vou evitar isso aqui, né? Opa, isso aqui foi muito bom, isso aqui eu quero potencializar então, diagnosticar isso o tempo todo, Igor, eu acho que é uma parcela extremamente representativa dos ajustes que precisam ser feitos para, então, chegar no sucesso, cara Bem, eu queria falar o seguinte, Kim eu acho isso extremamente importante e eu queria dar um agradecimento aí inicialmente nós tivemos mais de 2.500 inscritos aí para o Hangout hoje, né? E estamos agora próximos de 500 pessoas simultâneas então a gente queria agradecer e queria deixar aqui também no vídeo o seguinte hoje o Hangout está sendo feito no meu canal do YouTube amanhã será feito no canal do YouTube do Aliak então, na descrição do vídeo aqui vai estar os dois canais a gente pede para que vocês curtam o vídeo aí, se gostaram ou não e também se inscrevam no canal e aproveitem, acionem o sininho toda vez que a gente vier para uma transmissão, um vídeo ao vivo ou colocar um conteúdo novo vocês vão ser avisados aí, tá certo? Lá no finalzinho a gente fala aí sobre os links de acesso para o canal meu e para o canal do Kim, tá certo? Bem, a gente vai apresentar hoje três formas de como você autodiagnosticar aí o seu problema a primeira forma é você fazendo sozinho, né? A tela só está comigo aqui, tá, Igão? Puxa um pouco para você aí vamos lá então, são três formas de diagnosticar que a gente tem basicamente a primeira delas é você fazer sozinho a segunda vez, a segunda forma delas é vocês fazerem com um amigo e a terceira forma seria buscar ajuda de um profissional de alguém engabaritado para poder ajudar antes da gente entrar nesse detalhe eu queria falar para vocês o seguinte eu e o Aliaque, nós vivenciamos de 2005 a 2014 a vida de trade nós éramos traders e conseguimos o nosso sucesso conseguimos o nosso reconhecimento no mercado baseado muito nessa história de diagnosticar o problema identificá-lo e corrigir o mesmo, tá certo? e a gente acabou fazendo isso muito juntos, tá certo? como a gente falou mas eu acho que antes da gente falar sobre essa história de diagnóstico a gente tem que tocar num assunto que ele é mais importante a grande maioria de vocês não acredita que o sucesso esteja vinculado à parte emocional a gente acaba vendo aí que sempre que ocorre algum problema com o nosso resultado a gente procura sempre um culpado seja ele a corretora, o analista a tua internet, o teu setup mas nunca propriamente dito somos nós o culpado gente, eu aprendi e eu acredito que o Kim também que ao longo do tempo somente aquelas pessoas que sabem que erram e sabem também corrigir e não ficam dando desculpa pra justificar o fracasso a não conquista do seu objetivo é que são capazes de evoluir, tá certo? então tudo isso que a gente tá falando aqui é baseado assim na crença que vocês são aquelas pessoas que não querem ficar na mesmice apenas ficar reclamando que está ruim, que você não consegue e ao mesmo tempo você também não se mexe não faz nada pra que a situação seja diferente é aquele velho ditado cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes é o cúmulo do absurdo, tá certo? bem, eu queria começar com a frase que eu tenho usado bastante no meu curso aqui o Olhag que eu falo pra sintetizar o quanto o emocional ele interfere na nossa rotina principalmente nas operações de bolsa mas também no nosso cotidiano e muitas vezes a gente acaba não dando conta que é o nosso cérebro que inibe que nós tenhamos um resultado melhor que nós consigamos resultados seja na questão profissional, familiar pessoalmente melhores, tá certo? eu costumo fazer no meu curso o seguinte imaginem que vocês têm uma tábua de 5 centímetros tá certo? de largura e 4 metros de comprimento e você estenda ela no chão será que nós conseguiríamos caminhar sobre essa tábua 5 centímetros de um lado ao outro se ela estiver no chão muito provavelmente 99% das pessoas que estão assistindo esse hangout e que vão assistir vão falar assim é, eu consigo caminhar em cima dessa tábua mesmo ela tendo apenas 5 centímetros de largura agora a gente vai pôr o cérebro interferindo nas nossas ações basta elevar essa tábua pra 5 metros de altura a gente vai ter aqui cerca de menos de 10% das pessoas vão conseguir atravessar essa tábua sendo que a tábua é a mesma ela tem os mesmos 4 ou 5 metros de comprimento e a mesma largura de a mesma largura o que que acontece gente? o cérebro ele é um um órgão que ele foi feito pra nos proteger então quando você tá com a tábua no chão você acaba tendo assim ele fala assim não, não tem perigo nenhum pode andar, correr, dar cambalhota tá tudo certo a partir do momento que você eleva essa tábua o cérebro começa a jogar vários alertas no nosso sistema nervoso falando assim olha, você vai cair se você cair você vai se machucar e muitas vezes a gente não consegue identificar esses avisos esses alarmes que começam a disparar dentro de nós tá certo? no trade é a mesma coisa só que o dano é você vai perder dinheiro você vai perder aquilo que você tem e essas esses alertas fazem com que a gente aja de maneiras precipitadas né no caso e não tomemos as melhores decisões sendo que o cérebro tá ativando os alertas pra que a gente saia do perigo o cérebro basicamente ele quer o seu conforto ele quer o seu bem e aí ele fica sugerindo atitudes que ele acha que vai gerar o bem estar do ser humano no caso né você tem a tábua ele fala assim no chão não tem problema no alto ele fala não faz porque se você cair você vai se machucar mas ao mesmo tempo ele inibe que você possa alcançar novos objetivos porque ele tá te mantendo seguro e ele não sabe como é atravessar essa tábua de um lado pro outro o quanto de bem isso poderia trazer pra você o quanto de satisfação da mesma maneira que você no trade ele não sabe que se você fizer de uma maneira aceitar um prejuízo se você alavancar da maneira correta na hora certa você pode criar um bem estar e não necessariamente vai gerar um malefício uma regra onde ele vai chegar e disparar a alarme porque é perigoso porque vai dar errado tá certo o que você acha aqui eu acho perfeita a colocação e é impressionante como isso se encaixa perfeitamente com o mercado as pessoas acabam muitas vezes se preocupando muito mais com o lado vamos dizer assim do loss do que do gain e do lado do gain tem algo extremamente confortável pro seu emocional e que vai fazer você minimizar todo esse todo esse receio que a gente tem quando está começando quando a gente ainda comete alguns erros básicos e aí a questão é exatamente o autocontrole uma vez que você descobre o tamanho da dor que é fazer uma bobagem no mercado ou de repente você descobre que se você estopar no ponto certo essa dor pode ser muito menor do que num outro momento foi por conta de um erro operacional as coisas começam a fazer mais sentido e aí entra aquela questão também que é o trader deixar o prejuízo correr muito e o ganho quando vem ele acaba sendo pequeno ou de repente não consegue administrar a operação da melhor forma possível e esse exemplo que você citou traz trazendo para o mercado o entendimento de que o autocontrole para que você consiga sair de um lado do mercado e chegar no outro andando do outro lado andando sobre uma tábua que tem apenas 5 centímetros isso depende somente e só de você o risco que você tem de cair para qualquer um dos lados pode ser controlado por você de repente você pode tornar esse risco um abismo porque você está operando de forma equivocada não estopa no lugar certo e tudo mais mas ao mesmo ponto que você pode tornar isso apenas um degrau e aí um degrau acaba sendo seguro porque o emocional sabe opa se eu não conseguir ficar em cima da tábua de 5 centímetros é só dar um passo para o lado que está tudo ok e esse passo é o stop de proteção é aquele ponto onde você mata a operação tira toda a dor que poderia existir se você não estopasse e começa tudo de novo o processo para então chegar no objetivo final então é perfeita essa colocação e eu acho que a maioria das pessoas tendo esse entendimento vão conseguir desenvolver estratégias pessoais até porque cada um tem uma personalidade cada um tem um tempo de tela uma vivência de mercado para desenvolver exatamente aquilo que precisa dentro do seu perfil da sua personalidade e então chegar no tão sonhado objetivo de cruzar essa tábua e sair de um lado do mercado onde as coisas são mais difíceis está desse lado de cá que é onde os resultados vão aparecer eu confesso Rigão que para mim foi demorado e que você me ajudou demais nesse processo você o André também enfim os professores que eu tive mas eu diria um pouco mais você aliás muito mais você porque a gente passou muitas horas conversando por Skype durante muito tempo justamente tentando descobrir onde estava esse erro foi um pouco demorado para mim não sei como foi especificamente no seu íntimo a gente bate muito papo sobre isso como você de fato se sentia quando tinha esse medo no meio do percurso e muitas vezes cometia um deslize mas para mim eu confesso que foi bem difícil agora é possível é possível ajustar e na verdade quando a gente descobre o ajuste a gente percebe poxa era mais simples do que a gente imaginava e aí uma vez que você trilha esse caminho você descobriu que é possível a segunda vez vai ser provavelmente mais fácil a terceira e depois começa a ficar algo mecânico praticamente né Igor exatamente gente então vamos partir aqui a gente acabou de falar duas coisas primeiro desde o trader que não sabe nada e o que sabe tudo ele sofreu e sofre pressão sobre o seu emocional nós também já falamos aqui sobre que o cérebro ele é responsável por toda atitude que você toma então se você pensar na tábua você vai lembrar o seguinte a diferença entre ganhar e perder ela é muito singela tá certo pra você estar do lado de cima da linha na parte dos ganhadores ou na parte de baixo são pequenos detalhes poucos ajustes que você vai fazendo e isso vai separando você dos demais tá certo eu não sei se vocês já perceberam pra tudo na vida você tem uma pequena quantidade de pessoas que obtêm sucesso e uma grande maioria que não obtém sucesso se vocês perceberem existem muitas pessoas que assim até se dedicam bastante mas elas também não fazem totalmente certo vamos dizer assim a pessoa às vezes até vai trabalhar todo dia no horário mas ela acaba chegando assim indo trabalhar apenas por ir trabalhar ela acaba não justificando o seu salário pro seu empregador e ela mesmo não fazendo valer o salário dela ela espera que promoções venham ocorrer e aí ela acaba se decepcionando por exemplo quando uma pessoa que chegou depois dela acaba sendo promovida antes tá cheio de exemplos na nossa vida sobre pessoas que não se mexem não mudam a sua rotina e esperam resultados diferentes tá certo pensem da seguinte maneira a gente tem que assumir que o cérebro ele é o causador do meu não sucesso até agora tá certo ele é o responsável você tem que ter essa postura por quê porque se você não assumir isso você vai ficar focando e perdendo tempo com coisas que não tem mais tanto valor quando a gente foca na técnica por exemplo na análise técnica na análise fundamentalista no tape reading no setup você não especificamente tá tratando aquilo que te prende tá certo então você tem que ter na cabeça assim o meu problema não é ler um livro sobre teoria de Dow não é aprender a ler fluxo ler o book de ofertas ou aprender a tirar uma leitura de uma análise fundamentalista você tem que primeiro de tudo se autoconhecer lembrando que bolsa de valores é a coisa mais meritocrática do mundo tá certo aquelas pessoas que vivenciam o dia a dia dos seres humanos acabam vendo que todas as vezes tem pessoas que se destacam em alguma coisa e outras que apenas achavam que iriam receber alguma coisa mas não fazem por merecer tá certo na bolsa é igual se eu escolher alavancar o resultado é baseado na minha decisão se eu comprei demais subiu eu ganho se eu comprei demais caiu eu perco se eu estopar cedo eu perco pouco se eu estopar longe eu perco muito a responsabilidade é nossa nossa que eu digo do trader não tem nada mais meritocrático então não adianta você culpar a corretora a plataforma o analista o imposto de renda ah eu não tenho sorte na vida a luz caiu a internet não é você ah eu não tenho internet boa então não opere tão grande faça operações que você possa contar com aquela internet que você tem contrate uma internet melhor ah eu tô seguindo o analista quem escolheu seguir o analista a corretora que eu tenho tá caindo quem é que escolheu estar na corretora somos nós então tragam pra si a responsabilidade do resultado seja ele positivo ou negativo vamos começar aqui o primeiro passo sabendo que o cérebro ele é responsável por fazer a gente fazer porcaria cocô caca tá certo nós temos que assumir isso daí em diante você vai ter que se pôr como cheguei agora eu sou um aprendiz não importa se você é um engenheiro se você é médico você vai ter que começar isso aqui do início não tem como pular etapas às vezes a gente chega na grande maioria das vezes as pessoas chegam na bolsa e obtêm lucros só que não são lucros que ao longo em longo prazo vão tornar você consistente são lucros esporádicos pensem o seguinte qualquer pessoa que chegou hoje no mercado e falou assim pô eu vou comprar dólar comprou ganhou dinheiro mas não necessariamente ele estava correto ele pode ter comprado com uma alavancagem indevida ele pode ter comprado sem stop ele pode ter comprado num topo que comumente o mercado iria voltar mas hoje como era um dia muito direcional ele acabou espichando então assim não precisa ser muito inteligente pra ganhar dinheiro na verdade você precisa ser inteligente pra ganhar ao longo do tempo no longo prazo então tirem a ideia que você ganhou por mérito a gente não ganha por mérito a gente ganha porque o mercado deixou uma brecha a gente vai ser oportunista vai lá pegar essa brecha guardar o dinheiro no nosso bolso é simples não tem ah eu sou bom eu fiz eu não a gente segue o fluxo o mercado está dando compra a gente compra se está dando venda a gente vende importante também sintetizar o seguinte independente de quanto bom nós sejamos você tem que entender que quem ganha dinheiro necessariamente vende caro e compra barato mas juntando tudo é obrigatório fazer uma venda e uma compra uma compra e uma venda pra que? pra que haja realização e você ganhe dinheiro com isso tá certo gente? isso é o princípio básico pra vocês conseguirem evoluir daí em diante a gente vai falar o seguinte por que que a gente trouxe esses três formas eu e o Kim nós paramos algum tempo pra ver como é que nós saímos da a roda quadrada virou redonda e ela começou a girar a engrenagem se encaixou e os resultados começaram a aparecer e aí a gente foi voltando no tempo e falou assim pô a gente tinha um bom nível mas a gente cometia vários erros por exemplo a gente ganhava um dia no outro dia ganhava mais um pouco no outro mais um pouco e de repente perdia tudo a gente alavancava demais perdia quebrava a conta não é mesmo? que tipo de atitudes mais a gente fazia que era errado que você lembra que era do nosso cotidiano independente de quanto a gente sabia na época mas a gente vivia quebrando a cara em cima das mesmas situações eu acho que um dos erros que a gente cometeu durante muito tempo até perceber que isso fazia a diferença era o erro do resgate o que é o erro do resgate? a gente deixava o dinheiro na conta e no dia seguinte a gente muitas vezes devolvia tudo para o mercado senão no dia seguinte ficava 2, 3, 4 dias de ganho e aí tomava uma pancada e devolvia todos os dias de ganho num único dia ruim ou dois pregões ruins então além desse que você mencionou eu lembro exatamente da teoria do saque a teoria do resgate que a gente criou que era de resgatar o dinheiro sempre no dia seguinte tudo aquilo que a gente opera no índice no dólar é liquidado em D mais um e quando a gente começou a fazer isso os resultados começaram a melhorar então a mesma dor que vocês sentem aqueles que em algum momento estão passando por essa fase de estar ganhando durante um, dois, três, quatro cinco pregões e vem de repente aquela pancada eu também senti o Igor também sentiu a gente também passou exatamente por isso e eu acho que essa é uma das formas que a gente pode também trabalhar melhor com o mercado trabalhar melhor com o dinheiro trabalhar melhor com o tamanho das posições ter um autocontrole maior sobre o capital que você está operando sobre as decisões que você toma e não deixar o dia muito ruim consumir vários dias de ganho e isso acaba acontecendo porque quem não aconteceu é só uma questão de tempo esse release vai acontecer e eu acho que de certa forma é um grande aprendizado eu não diria bom porque eu acho que perder nunca é bom mas se você usar isso como aprendizado você vai poder se proteger no futuro então acho que esse ajuste que a gente fez também foi sensacional de não deixar o dinheiro na conta pelo menos para mim que operava igual um maluco naquela época sentava o dedo valendo você também provavelmente acho que foi um ajuste importante lembra que lembrando aqui eu já perdi dinheiro porque eu tinha muito dinheiro na conta eu perdi dinheiro porque eu tinha pouco dinheiro na conta eu perdi dinheiro porque eu queria mudar de setup todo dia porque na verdade eu não corrigia a postura mas eu procurava uma fórmula mágica então todo dia eu estava procurando um indicador novo um setup milagroso e isso me incomodava demais e assim eu fiquei perdido eu não sabia de direcionar como que fazia as coisas a gente falou sobre não deixar muito dinheiro na conta não sacava o dinheiro acabávamos nos identificando como tendo uma certa facilidade para ser um jogador nato porque assim é muito gostoso você estar ali operando a emoção a sensação de você estar ganhando ou perdendo isso acaba sendo muito gratificante principalmente para o homem aqueles caras que gostam mais ainda de jogo pôquer Las Vegas isso tudo está no sangue eu tenho tudo isso e acabei identificando que assim eu corri atrás de N situações mas eu não curava a causa eu tentava sempre procurar o milagre tá certo então eu lembro várias vezes que eu estava operando eu chegava para o Aliak e falava assim Aliak meio dia eu estou com R$1.500 positivo chegava a tarde o Aliak chegava e aí como terminou o dia como que era Kim? Bom em vários momentos um pouquinho cheguei a mais dois mas estou para trás aqui menos R$800 menos R$1.000 menos R$1.500 até a gente fazer esse ajuste até a gente conseguir realmente ter o autocontrole isso demorou um bom tempo pessoal e acontecia não só com o Igor acontecia comigo também ligava para o Igor no Skype Igão como é que você está? pô cara eu estou aqui mais R$800 isso 10h30 da manhã 1h da tarde um pau e meio R$2.000 4h da tarde 5h da tarde o mercado entrava naquela consolidação bate entra com a mão cheia volta na cara e stop opa agora eu vou tentar a compra bate mão cheia volta na cara e stop final do dia menos R$1.000 menos R$2.000 menos R$3.000 menos R$4.000 então isso foi algo que trouxe para nós nessa linha de autoavaliação num determinado momento a decisão de pô eu preciso corrigir isso depende de mim esse erro é meu a análise de certa forma ela representa uma boa parcela do sucesso mas a atitude eu diria que depois que você aprende a parte teórica ela representa muito mais do que exatamente a parte teórica então quando você consegue unir toda essa estrutura que depois vai passar a ser rotineiro saber o que é um pivô o que é um micropivô aonde tem a possibilidade de reversão e tudo mais e cria um um alto controle sobre esses cenários as decisões começam a fazer muito mais sentido e aí uma vez que você está R$1.000 R$1.500 R$2.000 para frente começa a não ter justificativa você virar negativo se você não encontra todas essas variáveis o pivô o micropivô um mercado rápido um mercado volátil e quando chega o final do pregão você fazendo a autoavaliação você vai se perguntar como eu operei hoje isso para você mesmo e aí você vai chegar a algumas conclusões e naquele momento eu tinha exatamente o Igor e aí o Igor pô Kim nesse momento aqui tu vacilou aqui você cometeu o erro X YZ quantas vezes a noite nós falamos assim eu não vou cometer mais esse erro e aí no outro dia como é que é exatamente 9, 10 da noite o Igor conversando refletindo sobre as operações e tal cara amanhã amanhã tudo diferente amanhã deu meta a gente para e vamos nessa vamos fazer outra coisa enfim fecha o home broker fecha a plataforma e vamos falar de outra coisa vamos dar aula mas menos operar e aí no dia seguinte de novo galera mais 800 mais 700 mais 1000 mais 1200 de repente vai toma na cara alavanca mercado começa a consolidar parece que o mercado vai você estava 1200 você toma um stop já vem para 700 toma outro já ficou 200 aí vem aquele contexto e eu tenho certeza que vocês devem ter passado por isso pô já estava 1200 agora soltou 200 para quem está com 200 agora e estava lá lá atrás com 1200 para frente eu vou continuar e aí o que acontece você até acerta uma mas aí você acerta aquela mequetrefe com a mão menor que você tenta vender no risco ali não pega aí você só consegue pegar o rompimento e tira ali um corinho de rato no fundo e show de bola aí você fala opa voltei para o jogo né estou vivo de novo tão vivo como nunca aí a próxima já é uma pancada já negativa e aí você não para não se dá por vencido e mais um dia de loss chegava e no final do dia de novo vinha a reflexão até chegar aquele momento que é uma das formas que o Igor já falou com vocês que é de reconhecer o erro né recentemente a gente até estava falando com um colega que vai fazer um treinamento comigo e com o Igor também e ele vinha de 10 pregões se eu não me engano consecutivos de ganho né e tomou agora 3 dias seguidos de loss esses 3 dias não consumiram exatamente os 10 dias de ganho mas a gente vê que só muda o endereço acontece exatamente com todo mundo e cabe a nós ter uma atitude né que é a atitude de procurar alguém para que você possa conversar para que você possa trocar essas informações do mesmo jeito que naquele momento eu tinha o Igor e o Igor tinha eu isso ajuda e muito essa autoavaliação pessoal e essa autoavaliação em conjunto também eu avaliar o que vocês estão fazendo e vocês avaliarem o que eu estou fazendo e nós discutirmos isso juntos para que a gente possa achar aonde estão os erros aonde estão os acertos minimizar esses erros e tentar potencializar esses acertos grande parte dos alunos das pessoas que tinham uma proximidade com a gente que a gente percebeu que isso começou a fazer todo sentido os resultados começaram a mudar e a gente começou a passar essas dicas com certeza ajustaram o que precisava no seu operacional muito mais rapidamente e hoje grande parte deles estão no mercado eu diria operando super bem e isso acaba sendo muito legal porque é gratificante para nós até porque nós já vivenciamos isso nós passamos por esse processo de autoavaliação de autoajuda e agora a gente vê outros colegas fazendo isso também né Igor? Exatamente gente eu era um cara que eu não tinha vamos supor eu era militar né então eu ganhava mil reais como militar e aí eu vim fazer trade rapidamente eu tava fazendo 600, 800 reais por dia e mas aquilo tudo era uma ilusão né porque eu ganhava 600, 800 de repente eu perdi 5 mil um dia e quebrava e zerava a conta e eu ficava mais liso do que perereca de lesma entendeu? não tinha nada 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 mesmo acabava quebrava a conta uma, duas peguei empréstimo isso tudo pra continuar o jogo tá certo? enquanto eu não corrigi eu vim cometendo tantos erros que assim são inúmeros né então a gente pode falar assim operar apenas um contrato operar com sem poder perder né então assim você tem um dinheiro contado e você de repente não pode perder aquilo vai te atrapalhar você operar grande demais pro teu capital pequeno e você tem uma mão muito grande você destrói o teu patrimônio muito rapidamente quantas vezes eu achei que eu tinha virado a chave então tava já bem inconsistente assim em ganhar 100, 150 reais e de repente eu dava um passo maior que a minha perna de 100, 150 queria ganhar mil dois mil no dia e aí eu ganhava 10 dias de 150 e no dia que eu perdi eu perdia dois mil ou seja não compensava ganhar 90% do tempo e perdendo apenas 10 eu quebrava a cara de novo então tudo isso a gente acabou vendo assim a gente vê que a grande maioria das pessoas passam mas elas passam porque são vamos dizer assim teimosas são é a bolsa ela gera esse falso sentimento que é simples né você comprar vender ganhar dinheiro é muito simples na verdade não é simples leva um certo tempo porque a gente precisa nos conhecer conhecer a si próprio saber aonde que as coisas apertam pra mim é diferente de aonde apertava pro aliac aonde que ele tinha a maior dificuldade aonde eu tinha a minha maior dificuldade a ganância de um pode ser maior que a do outro né a agressividade de um pode ser maior que a do outro isso tudo vai fazer com que as pessoas evoluam diferentemente então a gente acaba tendo que que entender que cada ser humano vai ter seu tempo e por esse tempo ser vamos dizer assim o estudo o ser humano não foi feito pra perder e aqui a gente a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é lidar com a derrota né você tem que vir pro mercado e falar assim eu já assumi que hoje o meu dia é vou topar perder a minha meta negativa já tem um caixa começando com menos meta negativa porque aquele ali é o pior cenário que você já pressupôs que iria acontecer então já sai com ele qualquer coisa diferente né que você venha obter até o limite da meta negativa você acabou melhorando já que você tinha assumido que você toparia perder sei lá sua meta negativa de 100 reais de mil de 200 e assim por diante o que que a gente vai fazer aqui agora gente a gente quis mostrar pra vocês que não estamos distantes somos seres humanos iguais a vocês tá certo então eu tenho sonhos eu tinha sonhos e queria claro que esses sonhos se concretizassem o mais rápido possível e aí eu vou dar um só um fazer uma síntese da minha história na bolsa pra vocês entenderem o quanto de tempo é eu perdi tá certo só pra vocês entenderem então comecei ali 2005 final 2006 eu fiquei de 2005 2005 2006 2007 perdendo dinheiro até 2007 eu estava fodido e quebrado tá certo aí eu resolvi em 2008 pôr a cabeça num lugar fazer um passo a passo e aí começa a minha história com o Kim eu fiquei ali 2008 e 2009 onde eu não perdi dinheiro fiquei dois anos ali 2008 e 2009 pôr não perdi dinheiro depois vieram 2010 2011 2012 onde eu tinha uma meta muito pequena 100 reais 150 200 ganhava 3 dias perdia 1 ganhava 4 perdia 1 perdia 2 ganhava 1 e isso foi por 2, 3 anos quando chegou em 2014 eu tinha uma meta muito vamos dizer assim minha meta era 500 reais por dia e aí eu sempre tinha o sonho de ganhar mil reais por dia 2 mil reais por dia e isso veio acontecer em 2014 em junho de 2014 eu já havia corrigido muito muito dos meus erros eu batia papo muito com a Liak e em 2014 eu passei a ganhar mil dois três quatro no meu facebook tem boleta de oito mil sete mil seis mil quatro mil quem quiser só dá uma olhada lá a gente operava ao vivo tinha um monte de clientes que nos seguiam e etc só que percebam que de 2005 a 2009 o meu resultado é zero eu fiquei quatro anos estagnado de 2005 a 2007 eu perdi muito dinheiro eu tive que investir muito nessa faculdade que chegou lá em 2014 pra poder me dar mil dois mil reais ao dia esse processo ele só tem uma falha que é assim enquanto eu fui cabeçudo de 2005 2006 2007 2008 eu não tinha uma técnica eu não corrigiu os meus problemas eu esperava sempre mudar o setup etc eu fiquei quatro anos ali teimando com a minha personalidade com o meu cérebro com o meu ego e eu podia ter antecipado muito desses quatro anos né pra vir a uma fase de ganho então quando veio ali de 2009 2010 2011 eu tava ali ganhando pequeno mas eu não colocava mais dinheiro no jogo eu não alimentava na verdade eu recebia uma quirelinha pra bancar a minha faculdade do trade que demorou depois três quatro anos pra você sair de um patamar de cem duzentos reais por dia pra você conseguir ganhar mil dois três quatro oito mil reais num único dia o meu auge ali em 2014 é setembro outubro novembro e dezembro de 2014 onde eu fiz noventa mil reais no mês fiz setenta mil reais no outro mês sessenta mil no outro mês cinquenta mil no outro mês depois disso a XP foi lá e me contratou e ali a gente teve que mudar pra ser analista etc então se vocês levarem em conta isso tudo que aconteceu né o meu processo evolutivo ele vem muito depois quando eu canso perdi o fôlego de arrumar mais dinheiro de buscar um setup de ficar cansado de quebrar a cara e comecei a conversar com esse cara aí e o processo pelo qual a gente fez vai chegar agora vou deixar o Kim falar um pouco da evolução dele pra vocês entenderem que é a mesma sistemática né em termos de período ele chega um pouquinho depois que eu ali na bolsa mas a parte de cabeçudo é igual é a parte onde a gente achava que o mundo estava errado e eu estava certo ou seja o mundo precisava mudar e eu teria que continuar fazendo as mesmas coisas então quando chega o cansaço físico mental a fadiga o canseiro não tem jeito não vou conseguir fazer um milagre aqui então o que que eu tô errando ou eu corrijo agora ou eu vou ter que desistir porque eu não tinha mais fôlego emocional era muito desgastante Kim como é que foi com você aí é Igão na verdade a gente não nasce já um profissional a gente se torna um profissional ao longo de uma caminhada que muitas vezes é bem longa diga-se de passagem né isso em tudo na vida em qualquer outra área também né evidentemente o meu processo foi um tanto quanto parecido com o seu ali no sentido de data né a gente começou muito próximo também eu em 2005 comecei a investir sem nenhum tipo de conhecimento em bolsa não sabia o que era análise fundamentalista muito menos análise gráfica os únicos gráficos que eu conhecia eram aqueles de pizza dos trabalhos da faculdade e gráfico de linha que eu via o William Bonner apresentando a performance do Ibov que é impressionante como eles gostam de usar gráfico de linha né pra mostrar na TV a performance da bolsa mas quando eu comecei eu tive o privilégio vamos dizer assim de ganhar dinheiro na sorte e isso acaba trazendo uma autoconfiança e a gente começa a maquiar um resultado que ele na verdade não foi extraído com com técnica ele não é sustentável sustentável exatamente ele não é sustentável e aí o que aconteceu é que um único erro ele se tornou um grande erro na minha vida por conta da ganância né então aquilo que eu ganhei em algumas operações alguns investimentos que eu tinha feito em Petrobras em Vale que até era um bom resultado não pelo pelo tempo que eu tinha investido até porque eu fiquei bastante tempo comprado com elas mas percentualmente foi um resultado muito significativo mas tudo aquilo que eu ganhei eu perdi dez vezes mais numa única operação de Telbe 4 né e foi quando o mercado resolveu me testar ele me testou justamente com a autoestima lá em cima pessoal eu estava ganhando dinheiro na Petro ganhando dinheiro na Vale eu comecei a comprar a Telbe ela estava a 17 centavos quando ela foi subindo eu comprei mais um pouco mas sempre uma pequena parcela do capital ali pouco dinheiro a 17 centavos eu comprei acho que 5 mil reais a 20 e poucos 30 centavos eu comprei mais uns 5, 6 mil reais como o papel era um valor unitário baixo você conseguia acumular uma quantidade de ações grande né e ela foi para 50 centavos eu em vez de zerar comprei ainda mais aí quando chegou a 90 eu alavanquei foi a maior boleta da minha vida no sentido de volume de ações e volume financeiro numa pancada só resumindo eu deixei minha assinatura muito perto do topo naquele momento e aí o mercado resolveu me testar ah vamos ver se você é bom mesmo porque até agora você está ganhando na sorte né você não sabe o que é gerenciamento de risco você não sabe o que é análise técnica você não sabe o que é a análise fundamentalista você não tem stop nas suas posições ele resolveu passar por um movimento mais acentuado e eu sem saber dominar qualquer uma dessas variáveis não zerei essa posição e criei ali a maior cicatriz que eu tenho no mercado financeiro foi o maior prejuízo isolado exatamente em uma única operação foi a operação de Telbe eu fiquei meses comprado nela e em um determinado momento ela chegou a valer 11 centavos o meu preço médio estava lá em 80 e tantos centavos lá em cima porque eu tinha enchido o carrinho a 94 centavos e foi onde eu decidi procurar ajuda porque eu não sabia absolutamente nada e eu só decidi isso porque eu cheguei no fundo do poço vamos dizer assim um dia conversando com meu pai meu pai me perguntou você gosta disso você realmente quer fazer isso falei pai eu vejo no mercado um lugar de muitas oportunidades tem tanta oportunidade aqui que eu não consigo enxergar em outros segmentos se eu for montar um mercado se eu for montar qualquer outro negócio ainda assim eu não vejo o número de oportunidades com uma possibilidade de rentabilidade num intervalo de tempo curto tão significativa como eu vejo na bolsa e a palavra que ele usou foi exatamente a seguinte a frase então estuda por que você não vai estudar e aquilo foi como se tomasse um jab de direita assim na cara e aí eu falei opa peraí tá tudo errado realmente né pra corrigir isso aqui eu preciso buscar conhecimento e foi aí que buscando informações no mercado na internet eu encontrei o trade ao vivo e lá estava então o Igor o André já naquele momento foi onde começamos a procurar ajuda porque eu realmente precisava dessa ajuda e o mais interessante durante esse período quando veio a crise de 2008 eu já tinha passado por essa fase de perda da Telbe eu já tinha passado pela fase de introdução a análise técnica de começar a testar já tinha me ferrado pra caramba e eu consegui ajustar um pouco mais o meu operacional quando eu passei um período operando o lote mínimo e com o lote mínimo é impressionante eu conseguia ficar na operação naquele momento eu operava mais ações né Petro e Vale eu conseguia segurar a operação andar 30, 40, 50 centavos e como o mercado passava por um momento volátil as operações acabavam fluindo só que naquela época a gente pagava 20 reais de corretagem pra comprar e 20 reais de corretagem pra vender então a gente já saía com 40 reais de custo operando com 100 ações um lote mínimo de 100 papéis você precisava fazer 40 centavos no trade só pra você pagar os custos sabe o que foi mais interessante depois de uns 2, 3 meses eu fui fazer um balanço do meu operacional evidentemente eu tava perdendo dinheiro ainda ou seja pra quem começou em 2005 ali já final de 2007 pra começo de 2008 ainda perdendo dinheiro não era algo muito fácil uma vez que eu tinha tomado uma pancada na Telbe mas eu pude perceber que aquele ajuste aquela fase de teste operando com o lote mínimo eu conseguia fazer o certo eu conseguia ser controlado não dava suador não dava ziquizira não tremi o dedo no mouse quando eu estava com a mão grande isso tudo acontecia aí eu comecei a tentar fazer uma auto-reflexão mas peraí eu preciso me controlar mais porque senão eu não vou conseguir operar com mil duas mil cinco mil dez mil ações da Petra e da Vale e esse ajuste foi acontecendo e quando eu comecei a testar com lote maior ainda assim eu tinha esse problema psicológico de não administrar a operação do jeito certo e aí eu comecei a pensar poxa eu preciso resolver isso uma das formas foi montar a operação e colocar o stop gain o stop loss e deixar a operação correr levantar da frente do computador muitas vezes e até fazer outra coisa vai respirar toma um copo d'água volta para dar uma olhada como que está a operação e tudo mais e até porque eu operava fazer operações mais longas e quando veio então a crise de 2008 já foi um período onde eu comecei a ver um pouco de resultado naquele momento momento difícil mas eu lembro que você falava muito das travas com opções inclusive de posições de Petra e Vale e foi um período onde muita gente estava perdendo dinheiro e eu comecei a ajustar as delas quando eu fui para o lado do Scalp para o day trade aí começou a surgir essa questão mais forte do ganho e devolve mas a minha história se resume em quase 3 anos perdendo dinheiro porque aquele ganho que eu tive no começo em Petra e Vale foi exatamente na sorte bem Kizão eu queria agradecer o povo aí a gente está com 995 pessoas simultâneas aí agora assistindo Hangout será que vai bater mil pessoas aí Kim? acho que vai acho que vai também deixa eu pontuar para o pessoal aí algumas coisas assim uma das coisas que eu mais tenho orgulho eu acho que o Kim também olha 999 a gente abriu uma sala em 2007 chamada Trade Ao Vivo e dentro desse período a gente viu um monte de gurus nascerem mas todos eles caíram cada um com uma estratégia mirabolante não sei o que e foram caindo ao longo do tempo a gente foi ficando foi ficando o Trade Ao Vivo foi ficando mais forte o Trade Ao Vivo era eu e o André depois veio o Bo depois veio o Kim veio o Rogério veio o Wellington veio o J. Trader veio o rapaz esqueceu o Léo Dutra veio N pessoas o próprio Charles que está comigo hoje era professor do Trade Ao Vivo e a gente foi ficando e aí quando a gente olha para trás a gente vai ver o legado que a gente tem basicamente todo mundo que opera a Bolsa hoje assiste os nossos vídeos podem até não gostar porque tem um bando de gente agora que já dá negativo no meu vídeo o cara quer me xingar está tudo certo mas a gente tem uma bela de uma porcentagem das pessoas que hoje operam em Bolsa vieram por ter assistido um vídeo meu do Kim do André de todos os outros que estão aí tem a parcela de ter contribuído para esse mercado crescer da forma como cresceu quando eu cheguei aqui a gente tinha Petrobras com 500 negócios no dia hoje a liquidez cresceu tanto nosso mercado expandiu tanto que isso torna muito gratificante você ver toda a evolução o quanto o mercado mudou de quando a gente começou começou quem já falou sobre corretagem era 20 reais hoje para comprar uma ação você paga um real o mini índice quando eu comecei a operar era dois reais hoje na Clear está nove centavos então assim o nosso mercado cresceu evoluiu as plataformas eram caríssimas e isso tudo está aí fácil para todo mundo chegar e se preparar bem eu queria agora entrar um pouco nas três formas aí de como você vai diagnosticar o seu trade para saber como você vai tirar valor como tornar gratificante financeiramente pessoalmente o teu resultado na bolsa uma das formas a primeira vamos falar assim né gente é para a pessoa que se considera um autodidata tá certo eu sou um autodidata eu quando eu me interesso por alguma coisa eu vou lá busco e aí a gente acaba vou até fazer uns comentários só para pontuar o que deve ser um autodidata o autodidata é aquele cara que quando ele tem interesse sobre alguma coisa ele busca conhecimento e ele acaba aprendendo sozinho tá certo perceba ele busca conhecimento a gente passa por algumas situações onde a gente vê que muitas pessoas não tem a coragem de clicar no google o que é ajuste o que é ver o app isso torna o aprendizado muito difícil tá certo se vocês não tiverem a postura a iniciativa de partir de você e buscar a coisa não cai do céu não chove resultado né e você sai recolhendo do chão depois não é assim que funciona tá certo então a primeira forma é para o autodidata e aí muito tempo desses que a gente ficou eu e o Kim a gente fazia muito isso né a ânsia o desejo de ganhar era tão grande que eu consumia transpirava trade praticamente 24 horas no meu dia eu acordava 6 da manhã era 2 da manhã ainda estava estudando tentando imaginar o que eu poderia fazer para que aquilo viesse porque chega no momento que você tem a perspectiva se isso aqui der certo eu vou conseguir ter alguns sonhos que eu tenho lá na frente trazer eles mais próximos tornar eles possíveis de serem realizados né e aí por exemplo eu gravava a minha tela operando né a gente tem o Google aí você pode gravar a tua tela abre um Hangout Live igual a gente está fazendo aqui abre o seu Hangout e na hora que você está operando grava vocês perceberam por exemplo que é a história da tábua no chão e a tábua em cima ela pode ser trazida aqui para o nosso mundo bolsa como conta demo e conta real porque que na conta demo todo mundo vai bem né e quando você põe o seu dinheiro exatamente na hora que você põe o seu dinheiro o teu cérebro dispara aqueles alarmes assim você vai perder dinheiro você não pode perder olha toma cuidado vai voltar na sua cara vai te violinar e aí você fica com aquela bobulhação na cabeça você perde o controle e acaba fazendo besteira mas é a mesma coisa certo então o primeiro passo aí para a gente autodiagnosticar né é o cara ser um autodidata então assim você vai transcrever o que você acredita que é bom o que é ruim dentro do teu setup gravar a tua tela né e depois você vai reassistir a tua tela e você vai vir pontuando o que que realmente do que você tinha combinado né para você que você está executando com maestria e o que é que você está deixando passar o que você na hora não pega ali tá certo porque quando você não está com o seu dinheiro em jogo você consegue ser racional e quando você está com o teu dinheiro em jogo o teu cérebro está mandando os alertas então é muito fácil você deixar é um uma condição daquela regra do teu setup passar desapercebida nessa condição aqui eu não opero e você está operando essa condição aqui é um contra tendência eu teria que ir bem pequeno ou não operar e você estava muito grande puxa eu prometi para mim que eu ia operar até o meio dia e é quatro horas da tarde e você está clicando e muitas vezes você perdeu o controle você não está vivenciando mais o teu são estado tá certo você está sendo baseado apenas no teu emocional o teu cérebro está tentando salvar o teu dia salvar a tua o teu ego e ele vai te mandando informação não só mais uma tenta essa agora alavanca grande que vai dar certo e ele acaba te auto sabotando então a primeira forma todas elas são muito semelhantes mas você tem que ter ideia você sozinho você pode criar esse gerenciamento de risco eu costumo falar e eu acredito que o Kim vai contemplar aqui também com a mesma coisa é o seguinte eu não acredito que exista apenas um único setup ou que exista apenas dois indicadores que funcionam tá certo na verdade eu acho que todos os setups funcionam todos os indicadores funcionam todas as técnicas funcionam por exemplo análise técnica tape reading análise fundamentalista aí a gente vai ter que pontuar o seguinte é uma questão de perfil é uma questão de quanto bom você é no seu setup algumas pessoas comentam comigo que assim é preciso ter 10 mil horas pra você se tornar bom em alguma coisa e eu vejo pessoas com um mês, dois já esperando que o resultado seja 50 mil reais na conta não é assim que funciona gente ou não é assim que funciona na grande maioria das vezes pros seres humanos tá certo e aí Kim o que você tem pra pontuar aí nessa primeira forma aí de diagnosticar os detalhes os erros como corrigir isso eu acho que isso depende muito claro do esforço também de cada um não adianta você se cobrar durante uma semana e depois relaxar e deixar de seguir ao pé da letra o que precisa ser seguido então depende muito claro dessa questão do empenho e da personalidade de cada um mas é com certeza uma das três fases que a gente queria passar essa autoavaliação essa questão de ser autodidata eu acho que depende muito também da capacidade que cada um tem de buscar informação nós estamos todos os dias nas salas todos os dias em cada call que a gente dá em cada recomendação que a gente passa no final das contas acaba sendo um grande treinamento porque pra aqueles que estão ali não só pra copiar a operação mas que tentam entender o porquê da entrada o porquê do stop pra onde pode ir isso acaba minimizando essas 10 mil horas que a grande maioria acha que tem que ter é claro que o tempo de tela vai ajudar isso eu não tenho dúvida alguma do mesmo jeito que pra tocar guitarra eu não comecei tocando com 14 anos do jeito que eu toco hoje eu acho que eu tenho que estudar muito mais do que eu venho estudando pra conseguir chegar mais próximo do nível que eu sonho e quando eu chegar nesse nível provavelmente vão ter outros profissionais outros guitarristas que tocam muito mais e aí lá vem uma nova fase de estudos então uma constante evolução mas pra chegar num determinado ponto num determinado objetivo essas atitudes precisam ser estartadas ontem hoje e amanhã e que você siga isso diariamente do mesmo jeito que um atleta que vai pra academia todos os dias toda semana cuida da sua alimentação e segue ao pé da risca todo o processo que precisa seguir no seu treino é questão em que no mercado as pessoas pensam poxa eu tô aqui tá tudo certo eu tenho grana ou não tenho pra aqueles que tem menos as coisas acabam sendo muito mais difíceis mas pra aqueles que tem mais grana acaba se desprendendo muito e perdendo às vezes a noção do dinheiro então tá ganhando mil, dois mil, três mil cinco mil acaba devolvendo quando na verdade se você projetar isso conseguir trabalhar com uma projeção enxergar quanto você estaria positivo no final do mês se você conseguir manter com disciplina uma média de quinhentos depois uma média de mil depois quem sabe uma média de cinco e aí assim até chegar no nível que você quer vai evitar com que você passe por algumas fases que a grande maioria passa e é exatamente esse o grande propósito passar pra vocês insights e variáveis que se vocês estiverem realmente propostos a seguir e fazer essa autoavaliação se autodiagnosticar provavelmente essas dez mil horas vocês vão conseguir minimizar assistindo cada call que o Igor passa cada operação que eu passo cada estratégia que nós temos pra aplicar nos diferentes mercados você vai conseguir de novo diminuir ainda mais esse tempo e depois disso é a sua capacidade de administrar essas informações e fazer dentro desse pódulo vamos dizer assim essa autoavaliação pra que você extraia as melhores variáveis ali as melhores informações e coloque então na prática a seu favor eu acho que é isso a grande sacada né Igão exato eu queria deixar claro que eu e o Quinho nós somos como vocês aí quando nós estávamos operando nós queríamos saber como é que vamos ganhar dinheiro meu amigo como é que eu vou poder pagar uma escola melhor pra minha filha o sonho de porra eu podia ter mais tempo livre me dedicar como que isso poderia acontecer e a gente ficou incansavelmente nessa batalha o sonho o sonho de você ter uma vida melhor a busca constante de você querer ser alguém ter bens ter comodidade ter algum certo luxo alguma vamos dizer assim viver a vida de uma maneira com uma qualidade melhor porra todo mundo queria e eu quebrei a cabeça o Quinho quebrou a cabeça pra que isso viesse ocorrer e aí de tanto a gente ficar quebrando a cabeça nisso pra quebrar esse ciclo negativo a gente conseguiu trazer pro nosso universo um debate assim né dessa história de você diagnosticar o problema e tentar criar uma uma solução né e aí as vezes a gente tentou uma solução num dia no outro no outro aí viu putz essa solução não tá prestando mudávamos a solução mas sabíamos qual era o problema e aí a gente foi tentando 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 até uma hora que encaixou e falou opa se isso aqui é assim aí a gente usava esse exemplo pra outra solução e aí a gente começou a ver que o ganho começou a vir muito mais rápido ele começou a você ia eliminando as partes ruins e começaram a sobrar as partes boas no trade né então quando eu parei de deixar vamos supor assim a minha bunda exposta né o que sobrou foi mais assim poxa já que eu não posso sacanear o Igor pô ele tá fazendo tudo certinho eu vou pro lado dele aí começou a funcionar a análise aí eu percebi que não era a análise não era o setup era apenas a evolução de corrigir algo que me incomodava incomodava financeiramente emocionalmente e no próprio trade por assim dizer porque aquela atitude não condiz com quem quer ganhar dinheiro eu esperava que tudo desse certo e não fazia nada correto tá certo então gente quando a gente fala em diagnosticar o trade né você tem que pegar lá ser coerente né falar assim o que que eu propus esse é meu setup eu vou ter uma meta de ganho uma meta de perda eu vou ter quanto de dinheiro na corretora se eu ganhar eu vou sacar sim ou não vou acumular muito dinheiro vou aumentar minha mão qual é o ciclo que eu vou passar de um contrato pra dois de dois pra três de três pra quatro de quatro pra seis de seis pra oito de oito pra dez de dez pra doze de doze pra quinze de quinze pra vinte como que é esse passo a passo outra coisa é assim você tá levando isso como uma faculdade né porque se conhece algum advogado que entrou um mês dois meses seis meses e já começou a sair advogando ou um médico que com seis meses começou a operar as pessoas isso não existe né então a gente tem que ter também a consciência que tudo tem o seu tempo e não adianta a gente querer o resultado pra amanhã é muito mais fácil você jogar o teu resultado assim esperado lá pra longe porque você vai conseguir seguir um ciclo de etapas né falar assim eu estou passando de fase pra chegar lá no meu objetivo e caso o resultado venha antes você não vai ficar triste você vai ficar feliz se você pontua que o teu resultado tem que vir amanhã chegou amanhã não vem resultado é mais uma coisa que tá te pressionando e vai fazer com que você perca o emocional deixa o emocional interferir no teu resultado tá certo Kim se você fosse listar hoje né é o que vamos dizer assim que setups as pessoas tem diferentes métodos independente se o cara usa análise gráfica se ele utiliza tape reading ou qualquer outro método eu não tô interessado em método eu tô interessado em ganhar dinheiro então assim a fórmula pra ganhar dinheiro na bolsa ela é única o método pelo qual você vai proporcionar esse objetivo não é único tá certo então seria interessante vocês pararem de ficar também justificando a análise gráfica funciona tape reading é melhor puta não tem valor nenhum gente o que você quer o que eu quero o que o Kim quer é ganhar dinheiro não tem outro motivo pra gente estar aqui né vocês perdem o tempo de vocês vocês vêm com um sonho que o sonho vamos dizer assim sonho falso né que eu quero operar a bolsa porque eu quero ter liberdade mas por que que você chega às nove horas da manhã e seis horas você ainda tá clicando onde tá essa tal liberdade né muito fácil falar da boca pra fora você minha avó dizia que pra quem não quer tem de monte tá certo você vai descobrir que tem um monte de gente aí que não consegue nada não é por quê porque não se mexe então não adianta a gente ter sonhos e você não fazer por onde tá certo e eu consegui certo sucesso tanto nas minhas operações quando operava o Kim também nós hoje somos temos sucesso profissional eu tenho sucesso porque eu conquistei alguma alguns dos meus sonhos e quando chegaram esses sonhos eles também tornaram possíveis eu almejar outros sonhos ainda maiores então a vida é incessante né você não para você o ser humano tem isso você conquistou um Fusca o próximo carro que você quer é um Palio depois do Palio você quer uma Meriva depois você quer uma Mercedes depois você vai querer uma Ferrari uma Lamborghini e assim por diante você começa com uma motinha bis você começa contratando na sua empresa dois funcionários mas de repente você vai ter 200 todo mundo quer crescer não podemos nos estagnar tá certo acreditar que apenas porque eu quero vai acontecer nós temos que trabalhar ralar muito não é mesmo Kim? É exatamente Igão e como você falou a gente exatamente como vocês a gente já passou pela fase que vocês passaram eu sou igual a vocês não tenho dúvida disso a diferença é que a gente passou por um caminho talvez muito mais tortuoso do que vocês estão passando ou tenham que passar vamos dizer assim porque hoje diferentemente de quando eu comecei a gente tem muito mais informações você consegue encontrar muita coisa interessante não só no canal do Igor no meu mas no canal por exemplo do André também enfim foram as pessoas que inclusive o Igão acabou de mencionar onde a gente tem muito conteúdo disponível para vocês e uma das coisas que eu acho que o pessoal faz pouco nessa questão de alta avaliação é pegar o seu histórico operacional do dia e trazer isso no final do pregão para fazer um detalhamento então gravar a tela pode ser um dos passos né Igor que vai fazer toda a diferença porque aí você vai se assistir operando você vai ver olha o que que eu fiz nesse momento 4h15 da tarde o que que eu fiz nessa outra operação 4h50 da tarde poxa já quase perto do final do pregão do mercado à vista o mercado já ficando mais enfim sem nenhum sentido muitas vezes você lá clicando quem de vocês aqui segue esse caminho hoje né chega lá no final do pregão pega o histórico de ordens o acompanhamento de ordens ou tem a tela gravada e faz todo esse acompanhamento opa 3h da tarde eu estava operando 2h da tarde eu estava operando mas as boas operações eu fiz 9h30 10h45 depois do Dow Jones aberto e 11h30 da manhã eu já estava quase na meta mas 4h 5h da tarde eu estava aqui ainda então acho que um passo importante do que a gente está falando dessa questão do diagnóstico do trade é de gravar a tela também né Igão eu acho que essa avaliação você se assistir vai falar o seguinte poxa o que eu estava fazendo aqui né que aí você vai de fato ver a operação correndo na tela e aí provavelmente você possa detectar alguns erros que talvez você não tenha detectado ainda que vai mudar em muito seu operacional como hoje a gente tem muitos setups muitas estratégias com um único propósito o propósito é ganhar dinheiro muitas vezes você está ao longo do pregão usando tentando usar 10 setups e aí você não fica bom em nenhum deles nem no setup de rompimento nem no setup de correção aquela venda pescaria aquela venda que você quer fazer no ponto X do movimento e que se ali você acertar o ponto vai ser a raiz o início de todo um processo de queda essa sensação eu já tive de não focar e quando você parar para ver o gráfico pronto você vê que você não conseguiu colocar nenhuma a estratégia praticamente em prática com precisão com qualidade e aí o resultado dificilmente vai vir o mercado ele pode não parecer mas ele é ele é simples quem complica muitas vezes somos nós ele é tendência o tempo todo seja ela de alta de baixa ou a tendência neutra a consolidação a consolidação a gente descarta então a gente quer ficar fora dela sobrou o que? a tendência de alta e a tendência de baixa e a gente consegue detectar esses movimentos com precisão e aí nos momentos de aceleração você tem atitude provavelmente o resultado vai acontecer provavelmente você vai começar a se sentir mais à vontade e aí você vai perceber opa os bons momentos são aqueles momentos onde eu estou lendo o book olhando o book o mercado está atropelando os lotes grandes as barras nos gráficos são barras expressivas barras de aceleração esse é um momento onde o sinal que eu estou vendo provavelmente quem está operando lá no Japão também está vendo esse é um momento que esse movimento está acontecendo porque o grande player está empurrando o preço e o que nós fazemos por mais que nós tenhamos talvez um bom capital nós simplesmente tentamos surfar a onda dos tubarões não adianta ir contra e aí no final do dia quando você percebe que em alguns momentos você foi a favor desse movimento e usou uma estratégia provavelmente você vai assistindo a sua gravação do seu trade do seu pregão você vai perceber o seguinte caramba o melhor momento de operar é o momento da aceleração o momento da tendência fora isso você tem que estar ali testando o mercado com lote menor com stop fora da região de conflito ou talvez não fazendo nada aproveitando a liberdade de ser trader e olhando a tela esperando o melhor momento né Igão exatamente gente olha só resumindo a forma 1 só para a gente poder passar para a forma 2 então ela é muito baseada em você fazer tudo então você pode gravar a sua tela você tem que anotar muito planilhar muito aí as suas operações descrever porque que você entrou porque que você saiu e depois você tem que meio que fazer análise de tudo aquilo ali você vai ter que pontuar que operações vocês ganharam mais qual era a hora que elas ocorreram quais foram as que você perdeu mais que horas qual era o tamanho da mão será que a mão adequada tem um zilhão de perguntas que vocês tem que se fazer e tem que arrumar uma resposta assim isso está de acordo com o meu financeiro isso está de acordo com aquilo que eu tenho proposto para o meu operacional sim ou não está certo então a primeira forma é você faz tudo e depende muito do que você acredita ser correto ou não também está certo já a segunda forma você vai buscar uma ajuda a gente vê tantos grupos por aí e acaba que esses grupos aí você vê pouca produção tem muita gente querendo apenas falar mal da plataforma do analista sabe arrumar intriga isso não vale nada eu sugiro para vocês então o que fazer em dupla às vezes em trios se juntarem pessoas que tem o mesmo sonho o mesmo objetivo que vocês consigam ver que tem a mesma afinidade pensa da mesma maneira e começar até mesmo se policiar se questionar sobre o que dá para ser feito o que não dá gravar a tela você assistir uma operação bem sucedida do colega ah detalhe você pode ter uma ajuda de uma pessoa externa do mercado poderia ser sua esposa seu namorado seu marido alguma coisa assim pessoas que vão questionar por que que você fez não fez deixou de fazer por que que você tinha uma proposta x e fez a y por que que você falou que só pôr mil reais na conta e de repente perdeu 10 mil reais hoje são coisas que vão ajudar vocês a verificar se puxa eu estou errando enquanto eu não corrigir as pessoas conseguem pontuar apontar pôr o dedo na ferida e falar assim meu você está errando aqui então eu sugiro para vocês que seria o mais vamos dizer assim adequado seria você pegar pessoas que vivem aí de trade tentam engrenar nessa profissão nessa carreira de ser um operador de sucesso né e fazer o estudo vinculado que é assim você policia ele ele policia você ou três pessoas ou quatro indiferentes certo desde que haja o comprometimento em pontuar o que foi bom pontuar o que foi ruim corrigir o que foi ruim potencializar o que foi bom tá certo e vocês ali um cérebro pensa menos do que quatro tá certo então vocês vão ter um aceleramento um aceleramento ali de descobertas de o que pode ser feito é às vezes uma coisa que você não conseguiu ver a outra pessoa percebeu ela tava de fora ela conseguiu ter uma outra opinião uma outra forma de ver aquilo ali sendo bom sendo ruim e consegue te pôr uma segunda opinião isso é sempre bom você ter alguém que pensa diferente daquilo que você tá pensando pra você ter uma amplitude e modelos do que poderia ser melhorado ou não né se aquilo faz sentido ou não se o que você está fazendo tem sentido ou não tá certo então o mais importante disso tudo aqui que a gente tá falando é que em relação a tempo né e tempo é aquilo que a gente não tem ou que a gente não consegue comprar você tem a primeira forma que sozinho você vai ter que se dedicar bastante pra operar gravar a operação depois reassistir na segunda forma você vai ter que operar gravar assistir o do colega pontuar brigar tempo isso tudo leva tempo sozinho mais em grupo menos tá certo mas é possível fazer isso e aí é muito do que eu e o Kim vivenciamos a nossa carreira de trade ali de trader porque nós ficávamos praticamente de segunda a sexta acabava o pregão ligava no skype pra ele durante o pregão mesmo ele me ligava e aí parou de operar e aí sacou o dinheiro e aí fez a operação lá que passou a boa era a condição que a gente comentou ontem lembra no estudo por que que você não fez aí eu achei poxa mas não é assim a gente tinha combinado que era assado isso tudo fez uma grande valia porque a partir daquele momento eu tinha que dar satisfação pra alguém eu tinha alguém me monitorando alguém que ia falar assim você errou você acertou e aí eu ficava muito mais alerta e concentrado naquilo que era o proposto de tanto fazer a gente acabou evoluindo bastante e o Kim não que nós não errávamos errávamos também tá mas veio diminuindo 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 até o momento que a gente passou de fase e acabou que aqueles errinhos foram ficando pra trás e você começou a ter novas situações novos erros e aí conforme o passo do tempo você também tem uma facilidade uma velocidade maior de melhorar tudo aquilo ali porque você já tem a experiência daquilo que foi corrigido no passado soluções que deram certo e que não deram esses exemplos ficam frescos na cabeça e você fala isso aqui não vale não dá pra fazer isso isso aqui você começa a acelerar o processo com muito mais velocidade aí tá certo Kim dessa segunda forma em grupo diagnosticar o trade o que você acha aí meu querido acho perfeito cara é aquilo que pra nós fez toda a diferença e eu acho que vai fazer toda a diferença sem sombra de dúvidas pro pessoal também pra aqueles que nos acompanham e claro pra aqueles que vão se dedicar como eu falei é importante que vocês se dediquem teve até um pessoal ali que já sugeriu já comentou que quer conversar comigo e com você quer fazer esse grupo de reflexão todos os dias bom sensacional acho que a gente tá juntos nessa caminhada e é isso aí agora precisa de fato ser feito criem essa rotina criem esse laço entre vocês no final de contas todo mundo tá aqui com o mesmo propósito operar tentar encontrar as melhores oportunidades e gerenciar o risco e essa questão de ver uma operação que deu certo do seu colega e uma operação que deu errado e muitas vezes usando uma estratégia que você já aprendeu mas que talvez você não tenha colocado em prática porque em algum momento você deixou passar algo batido na análise eu acho que é sensacional e é um ajuste que vai fazer toda a diferença né e após isso sem sombra de dúvidas vem uma fase que é de realmente procurar um profissional né Igão de se aproximar daquilo que a gente que tá há mais tempo no meu caso há 13 anos já de mercado estamos aí passando pra vocês que é toda a nossa rotina todo o nosso tempo de trela a nossa experiência as nossas entradas as nossas saídas os nossos pontos de posição de stop mas principalmente as atitudes que nós tomamos nos diferentes momentos de mercado eu acho que essa é uma terceira fase que vocês precisam de fato buscar até porque como eu falei hoje isso no mercado é muito mais acessível do que era no passado quando eu comecei não tinha o número de informações não tinha a quantidade de salas que a gente tem hoje no Brasil que te permite de repente encontrar uma estratégia que vai se encaixar melhor no seu perfil e você coletar daquele profissional o maior número de informações possíveis quando eu me espelhei no Igor quando eu comecei a seguir o Igor e seguir o trade ao vivo a escola trade ao vivo foi onde eu aprendi tudo que eu sei sem sombra de dúvidas né foi aonde esse processo das 10 mil horas foi reduzido porque eu estava assistindo já o que o Igor tinha para passar de experiência o que o Mago já tinha vivenciado durante todo aquele período e ver aquilo certamente acelerou esse processo de aprendizado e de ajuste que a gente precisa fazer o tempo todo então acho que para vocês aí é ter esse essa autoavaliação esse grupo formar os pares enfim o trio quantas pessoas vocês gostarem de estar ali próximo que seja produtivo realmente né e claro depois disso aprender uma técnica onde você consiga aplicar ela né do início ao fim com precisão e ficar bom naquela técnica se especializar nela no que que você é bom você é bom no scalp você é bom no day trade aquela operação que você carrega 300, 400, 500 pontos no índice 10, 15 pontos no dólar num dia bom de tendência no que que você é bom você já fez essa pergunta será que você de repente não está dando tiro para todo que é lado e não está focando exatamente numa estratégia eu tenho algumas estratégias o meu setup ele é extremamente objetivo para o mercado em correção para o mercado em aceleração para o mercado em rompimento os pontos decisivos de rompimento o Igor tem o dele que é muito parecido um nível um pouco maior ou um pouco menor de agressividade mas a palavra é exatamente atitude quando você se espelha em um profissional você tem os ajustes que são precisos sendo feitos a questão depois disso tudo é só ter a atitude eu vejo que muitas vezes falta atitude tem uma galera que assume muitas vezes o loss com o lote grande e na hora da operação boa que você deveria agredir pegou alguém com dois contratos do mini e na hora que deu loss tomou loss com 10 tipo realmente não faz sentido porque o ponto da aceleração que é o ponto decisivo que é onde você precisa ser o leão sob a montanha vamos dizer assim você precisa dominar o pedaço você tem que sair da condição passiva e passar ficar na condição ativa aonde você agride o mercado de fato falta muitas vezes atitude e aí o financeiro não vem e aí você fica o tempo todo remando remando por quê? com dois lotes você não faz o financeiro que você queria aí você acerta uma, duas, três pequenas e a hora que dá um stop acaba tomando muitas vezes um stop grande e isso está totalmente atrelado à atitude porque em algum momento você tomou a atitude de entrar com um lote maior que em outros momentos você não tomou e deveria ter tomado e há uma razão para isso a falta muitas vezes de convicção e a convicção ela deve existir quando você domina com propriedade o setup se você sabe de fato de cabo a rabo do início ao fim qual é o setup que você mais gosta ou que mais funciona para você você vai ter convicção o setup está na tela o mercado está tendo aceleração meu amigo é patada de leão aqui, entendeu? é da pancada mesmo dentro do seu gerenciamento de risco e aí você vai ver que o resultado vai aparecer você vai estar operando nos momentos onde você consegue coletar as informações que você estudou no seu grupo de amigos enfim com professores aprender um método do Igor aprender um método do Kim e trouxe isso para a sua realidade para os melhores momentos de mercado não sei se o Igor concorda mas eu acho que esse é um estágio que a grande maioria tem que chegar que é de se espelhar num profissional para pegar essas 10 mil horas que a galera acha que tem que ter esse tempo de tela que todo mundo acha que tem que ter igual ao do Kim igual ao do Igor igual ao do Mago e tentar reduzir aproveitando essa nossa experiência né, Igor? exato, Kim eu não sei se vocês sabem enquanto vocês não passam a fazer o certo as horas não contam então assim enquanto a gente erra você está patinando e na verdade a gente só está perdendo tempo né e aí veio a terceira forma que é até um produto que a gente está lançando aí né então pensei a terceira forma seria você ter a ajuda de um profissional alguém comprometido com vocês né que entende do que está falando e conseguir pontuar né a gente está com um evento aí acontecendo aí da XP tem até lá por exemplo você pode pegar um coaching com alguns profissionais e participar né então isso é é um tema muito utilizado hoje em dia né e dentre outros por exemplo se a gente tivesse um problema no coração e pudesse precisar fazer uma cirurgia você quer fazer uma cirurgia com o médico que tem 15 anos de experiência 30 anos de experiência ou o cara que tem 40 anos de experiência né ou um ano de experiência então assim você acaba é confiando mais naquelas pessoas que passaram por aquilo gente é ao longo do tempo eu e o Kim a gente veio se especializando cada um um pouco no seu vamos dizer assim no seu nicho de mercado né a gente vai descobrir que cada um tem o seu perfil vamos dizer mas é muito específico o Kim falou muito sabiamente eu me tornei o senhor do meu setup então eu consigo prever dentro do meu setup quais são as situações que ele tem maior probabilidade de me sacanear por exemplo me violinar andar e voltar na minha cara como é que nós vamos fazer isso isso depende de muitas e muitas horas de tela você precisa disso se você ficar patinando em nada se você não tiver um setup que você possa acreditar e consiga mensurar onde esse setup funciona melhor no mercado de tendência no mercado de consolidação é subindo onde são as melhores compras caindo onde são as melhores vendas como é que você vai querer se tornar um bom trader então você precisa firmar uma direção apontar para o lado certo e destrinchando ali os erros as possibilidades o que é bom dentro daquilo o que é ruim que você pode minimizar o efeito sobre as suas atitudes o que é bom onde você pode potencializar isso tudo acaba sendo um ofício que cada um terá que fazer individualmente agora com uma ajuda de um profissional no caso eu e o Kim no caso da terceira forma de diagnosticar você consegue você está errando aqui você está errando aqui você tem muito dinheiro não precisa se deveria sacar o dinheiro da conta e aí você tem um checklist que você tem que ir lá e só cumprir e aí você rapidamente já vê que os resultados mudam porque você tem a experiência de quem já passou nós fizemos isso conosco o Kim falou um tempo atrás no Hangout no começo a gente dá muito valor para a questão da técnica e aí de repente você percebe que a técnica é 5% de tudo isso e o resto está aqui dentro é quando eu escolho comprar quando eu escolho vender se eu faço parcial se eu não faço então as decisões que tornam o sucesso apalpável tangível eu preciso descobrir o mais rápido então enquanto vocês ficarem perdendo tempo com técnica setup análise técnica tape reading é muito complicado então vocês tem que apontar para um lado eu me identifiquei aqui eu tenho um perfil eu gostei do método do Kim eu vou me especializar eu gostei do método do André Moraes torne-se um especialista o especialista ele sabe tudo você vai descobrir que existem por exemplo escritórios de advocacia onde o cara é especialista em casos de família o outro o cara só é especialista em criminal o cara sabe tudo ele sabe se entrar com o recurso X vai vir a resposta Y ele já vai ter que andar com o Z para frente tudo isso já vai andando e aí conforme ele adquire experiência tudo isso se torna automático uma engrenagem encaixa na outra e faz a roda girar com muito mais facilidade ao longo do tempo eu percebi que assim eu evolui muito para um método de scalper eu gosto pouco de ficar posicionado e gosto de me expor em operações muito curtas a gente amanhã tem o o evento de scalper que a gente vai estar fazendo acho que vocês todos vão receber os e-mails também informando sobre o evento falar um pouco mais de scalper mas eu tenho esse método Kim ele tem um método de scalper que é diferente daquilo que eu faço mas são muito parecidos e qual método que vocês hoje tem em mente assim o que que eu vou seguir eu tenho o meu o Kim tem o dele eu preciso ter em mente o que eu vou fazer e agora destrinchar quais são as minhas possibilidades é a mesma coisa que você assim você aprende a jogar cartas mas você tem que saber o que faz com as cartas qual mão é a melhor né se está jogando por exemplo pôquer ou truco não adianta você ter as cartas e colocar elas nas mesas na mesa você tem que saber quando você tem uma mão boa quando que você pode apostar mais quando a tua probabilidade de ganhar é maior do que de perder isso tudo é mensurável dentro de operações em bolsa em renda variável agora enquanto vocês não fizerem as escolhas é muito difícil porque a gente acaba vendo que as pessoas ficam perdidas elas estão atirando para todo lado buscam apenas o ganho e não miram nos erros naquilo que ocasiona que o seu sucesso não apareçam tá certo então a busca por profissionais quando a gente está com alguma doença você vai buscar um médico quando você está com um problema jurídico você busca um advogado então você tem que procurar uma ajuda seja ela estudando sozinho identificando seja o seu amigo ou contratar um profissional que possa pontuar olha você pode fazer isso se você fizer assim é melhor do que assado nessa condição tudo isso é relevante tá certo mas vocês tem que tomar um caminho vocês precisam tomar partido se implicar na situação e falar assim o resultado só vai aparecer se eu der o primeiro passo se eu não sair da mesmice que eu estou aqui o resultado não aparece não é mesmo Kinho? é exatamente e eu acho que a gente poderia citar tantos outros tantas outras formas tantas outras variáveis que vão levar o ajuste necessário e a gente poderia ficar aqui acho que mais duas três horas falando que a gente ainda estaria tendo informação para passar com relação a essa questão dos ajustes e foi exatamente pensando nessa questão de ajuste diagnóstico do trade que surgiu logo depois do nosso treinamento que é esse treinamento que a gente faz durante uma semana que é o Scalper Master Week não sei se a galera sabe mas é onde o Igor e eu eu e o Igão passamos aí uma semana juntos com vocês exatamente fazendo o que ajustando o que precisa ser ajustado e todas essas variáveis que a gente falou aqui com vocês sendo colocadas em prática ao vivo durante todo um pregão das nove horas da manhã até as cinco da tarde com o pregão em andamento e nós lá buscando as melhores oportunidades não é mesmo, Igão? Exato a gente montou a primeira turma ela foi esgotada em dois dias turma de maio agora a gente está abrindo as vagas para julho e depois para setembro e depois para dezembro como é um curso muito específico um treinamento muito específico são só 20 vagas então vocês tem que ter prazo para reservar e etc tá certo gente? então vou convidar todos vocês que queiram participar e conhecer a emenda do curso do treinamento que venham e mandem um e-mail para info arroba magotrader.com para que vocês possam colher tá certo? as maiores informações dentro desse treinamento né a gente acaba conseguindo ali do lado do aluno ele operando etc e ele vai aprender como os profissionais agem quais são as condições que dá para colocar por exemplo sem contrato e qual que não vale a operação que não dá para colocar um contrato sequer onde estão as boas oportunidades tá certo? manipular criar suas próprias estratégias em condições que estatisticamente falando são muito vantajosas então assim esse tipo de treinamento ele tem um um apelo muito maior porque ali um do lado do outro então convido a vocês aí para quem quiser participar conhecer mandem um e-mail para info arroba magotrader.com na descrição do vídeo aqui vai estar todos os detalhes para vocês aí que queiram conhecer né um dos mais vamos dizer assim benefícios disso a gente pode falar que é o antecipar tempo né você conseguir mensurar que as suas estratégias não visam dinheiro ou visam você consegue pontuar uma operação melhor que a outra e você consegue a partir dali extrair valor realmente do mercado que é o que nos interessa não é mesmo quem? é exatamente né são ajustes que na prática muitas vezes sozinho você provavelmente não vai conseguir detectar o mais rápido possível e efetuar isso no momento certo e é exatamente essa uma das propostas né saber qual operacional qual setup utilizar no momento certo de mercado com os ajustes necessários à medida que o mercado começa a se mover e principalmente quando ele começa a voltar uma das coisas que eu aprendi muito de uns anos para cá é essa questão de uma boa operação você precisa refazer né entrou na operação ela não foi voltou destopou provavelmente na próxima vez que ele vir para romper vai ser o momento que ele vai ter aceleração então essa atitude muitas vezes de refazer a posição de depois de ter feito uma realização parcial colocar o stop no zero a zero são coisas que talvez sozinho sem você estar mais próximo de um profissional sem você conhecer a estratégia do Kim sem conhecer a estratégia do Igão talvez você vá demorar um pouco mais para fazer e quando a gente consegue trabalhar isso tudo ao vivo durante uma semana em uma imersão eu acho que isso acaba sendo sensacional sem contar a proximidade que a gente tem com vocês durante todo o curso e depois também do curso acaba sendo sensacional não é Igão? Exato Kim vale lembrar também que para esse treinamento a gente fornece alguns bônus que é primeiro o diagnóstico do teu operacional o que você pode melhorar a gente acaba fazendo para a pessoa para poder pontuar certinho até para quando ela chegar para operar com a gente a gente saber com quem a gente está lidando em termos de qual é o perfil então a gente acaba ligando para a pessoa conversando tem ali aquele bate-papo para a gente entender qual é o perfil o que ela pretende quais são os sonhos como que a gente pode chegar nos objetivos a gente também vai ter 30 dias de corretagem zero para quem fechar o curso após isso a gente conseguiu que as corretoras parceiras do grupo XP forneçam corretagem a 5 centavos para você que você possa fazer scalper plenamente para que o custo operacional não seja um empecilho e você passe a lucrar com as operações de curtíssimo prazo certo outra coisa que eu tenho aqui a gente vai ter aquele grupo fechado no Telegram onde a gente acaba dando aquele suporte dos pontos principais quais são as condições boas que vai ser só para essa galera até porque não dá para pontuar pontos para todo mundo então a gente vai fechar no grupo de quem está mais presente com a gente a gente nesse grupo vai conseguir ficar atento a operação boa acontecendo essa vale uma mão maior essa não vale o stop em tal lugar etc esse tipo de apoio vai ser só para quem fizer o curso com a gente tá certo o treinamento bem Kim acho que era isso né a gente tem a primeira turma esgotada a gente tinha aí já a segunda turma a gente fez a primeira turma em março que era um teste um modelo para a gente ver como que ia acontecer abrimos a primeira turma para maio em dois dias aí a gente esgotou as 20 vagas disponíveis tá certo não tem como ser mais do que 20 porque senão não dá para dar apoio a sala restrita todo mundo com notebook operando ali em tempo real e faço o convite para vocês aí que queiram conhecer tem turma para julho setembro e dezembro em aberto como é uma semana em São Paulo dentro do prédio da XP a gente precisa de uma antecipação aí em termos de vocês né para reservar hotel férias etc então fica o meu convite a próxima turma será né nos dias 23 24 25 26 e 27 de julho tá já temos quatro reservas para essa daí que é o excedente dessa turma de maio tá bom gente eu agradeço a presença de vocês aí né quem se inscrever nesses cursos aí até sexta-feira tem um desconto extra aí de 36% em relação ao preço fechado dele então quem tiver o interesse fica aí eu agradeço imensamente a participação de vocês aí Quinzão muito obrigado meu irmão adorei falar aqui com você bater esse papo aí é depois de bastante tempo estamos aí ao vivo de novo em uma transmissão como a gente fazia na época do trade ao vivo né demorando aí uma hora e meia falando de algo que a gente gosta pouco então eu que agradeço a oportunidade agradeço a atenção de cada um de vocês que estavam aí ao vivo com a gente para aqueles que estão aí buscando realmente aprendizado dedicando o seu tempo em melhorar realmente então muito obrigado de coração pela presença de todos vocês e ganham aquele abraço meu irmão e amanhã estamos juntos aí se Deus quiser valeu Kim gente fiquem com Deus aí obrigado a todos e pra frente um abraço até amanhã gente e aí Obrigado.